Olá, amigos de Carta Capital, estamos na reta final das eleições, a semana do primeiro turno, uma semana decisiva para o eleitor, sobretudo para aqueles que ainda não decidiram em quem votar. Para contribuir com esse debate, estamos fazendo entrevistas com alguns candidatos a governador e hoje recebemos Jerônimo Rodrigues, do PT, que disputa o governo da Bahia, o quarto maior colégio eleitoral do Brasil e o primeiro do Nordeste. Na última pesquisa IPEP, publicada na sexta-feira passada, o petista aparece com 32% das intenções de voto, enquanto seu principal adversário, a CM Neto, do União Brasil, tem 47%. Considerando a amostragem passada, realizada no final de agosto, Jerônimo cresceu 19 pontos, enquanto o ex-prefeito de Salvador caiu 9%. O jornal A Tarde publicou nesta terça-feira, 27 de setembro, mais uma rodada da pesquisa Atlas Intel, e nela Jerônimo lidera a preferência dos votos com 46,5%, enquanto a CM Neto tem 39% das intenções de voto. Candidato Jerônimo, seja bem-vindo e obrigada por ter reservado um tempinho aí na sua agenda, nesses últimos dias de campanha, para conversar com a gente. Muito bom dia, Fabíola, prazer muito grande estar aqui com você e agradecer a oportunidade desse espaço importante da Carta Capital. Me lembro muito bem, desde que eu faço as minhas leituras, a Carta Capital tem sido um veículo de leitura, de reflexão, então obrigado pela oportunidade de dar um salve, um bom dia a quem nos segue, a quem nos acompanha, mas em especial ao meu povo da Bahia, aos militantes, aos prefeitos, a todo esse povo que está engajado nessa onda da esperança por Lula presidente, Jerônimo governador e alto senador. Eu estou à sua disposição, viu, Fabíola? Tá certo. Candidato, não tem como iniciar a entrevista sem lhe perguntar sobre as pesquisas eleitorais. Historicamente, a Bahia, as pesquisas na Bahia apontam a derrota do PT, do candidato do PT, mas as urnas revelam outra coisa, o PT, nas últimas eleições, tem ganho no primeiro turno. Foi assim em 2006, com o Jacques Wagner, foi assim em 2014, com o I Costa, e o senhor estava lá atrás nas pesquisas e já começa a aparecer liderando as amostragens. Eu queria saber se o senhor tem esperança de liquidar a fatura no primeiro turno e qual é a estratégia para reverter e garantir a vitória já no primeiro turno, no domingo que vem. Então, Fabíola, realmente isso é uma verdade nas eleições estaduais. Você falou bem, em 2006, nós dormimos a última sexta-feira antes das eleições com a Bahia informada que nós não teríamos segundo turno. E quem ganharia era o grupo governante, na época, ligado ao carlismo. E a gente tinha informações, o Wagner tinha correndo bem a Bahia, a Bahia clamava por uma mudança na forma de governar, na estratégia do diálogo com a comunidade baiana, da democracia. Realmente não teve segundo turno. Nós ganhamos com o Wagner no primeiro turno. Isso aconteceu. Bom, o segundo mandato de Wagner já não teve aquela pressão inteira, mas para a eleição de Rui, que foi ali a reeleição do terceiro mandato nosso na Bahia, de 2014, novamente as pesquisas voltaram apontando para um cenário que nós perderíamos no primeiro turno. E aconteceu, de fato, a Bahia deu mais uma vitória a gente e, na sequência, foi assim. E agora, a gente sabe que a história não se repete, mas tem muitas coisas comuns aparecendo. As pesquisas foram as mesmas. Se você pegar, Fabíola, as pesquisas de 2006, 2014, 2020, 2022 agora, no mês de agosto e setembro, os números são idênticos, idênticos, idênticos. E o clima de rua, o clima de caminhada, a pegada da onda vermelha, foi a mesma. A nossa, inclusive, com mais volume. O que diferenciou um pouco aí é que eu, em relação a Rui, por exemplo, nas mesmas datas, eu estava um pouco mais à frente. E isso diz respeito à forma da gente governar. As avaliações do governo nosso, na Bahia. Pegando o Rui, o Rui chega a regiões com 80% de aprovação. Então, esse é um cenário que puxa o candidato de Rui, o candidato do governo, é atraído por essa boa avaliação do nosso governo, mas também tem a boa posição de Lula. Isso chama, puxa a gente, é o Melo 13, Jerônimo 13, o Lula 13 e candidato de Lula na Bahia. Mas tem também a alta rejeição do governo federal, que acaba clamando para que a gente possa ter, no Brasil e nos estados, um ambiente favorável à democracia, participação, às políticas públicas. Então, esse cenário é um cenário muito favorável e eu estou, sim, estou muito crente que a gente vai ganhar essas eleições no próximo domingo. A onda que eu estou falando, a onda dos eventos em cada território da Bahia, em cada município, são eventos lotados e muitos deles, ou quase todos, sem a presença da majoritária. Às vezes são eventos como proporcionais, com deputado estadual, federal, ex-prefeitos, movimento, juventude. Então, já se criou, você acompanha uma onda vermelha no Nordeste e na Bahia tem sido muito forte. Respeitando a oposição, aqui não se trata de qualquer grau de vaidade, nós temos um ambiente de encerrar as eleições, já agora, no domingo, e tenho certeza que também o próprio, a própria eleição do Lula será no primeiro turno. Aqui na Bahia, nós estamos trabalhando para dar a maior votação do Nordeste e do Brasil ao Lula, para ser fundamental para a gente garantir essa eleição dobrada, Bahia e Brasil. O senhor citou aí a pesquisa que aponta Lula como franco favorito na Bahia, assim como do Nordeste, e o IPEC ontem confirmou isso. Lula pode ganhar já no primeiro turno, mas tudo pode acontecer nesta semana decisiva. A gente lembra de 2018, na semana pré-primeiro turno, aquela disseminação de notícias falsas que reverteu totalmente o que apontavam algumas pesquisas. Então, eu queria lhe ouvir sobre o quadro de violência política que está instalado hoje no país e sobre essa enxurrada de fake news que devem acontecer esta semana. O senhor acha que essas duas táticas, a da violência e as de fake news, podem intimidar o eleitor e elevar o índice de abstenção, comprometendo com isso a vitória de Lula no primeiro turno. As pessoas podem ficar com medo de votar e comprometer o resultado do primeiro turno. Esse é o ambiente, depois desse governo federal, o atual presidente criou um ambiente muito desfavorável à democracia nacional, ao fortalecimento das instituições, e isso não é de agora nas eleições. É claro que nas eleições, essa situação pode ser acirradas, mas nós já estamos vivenciando isso em diversas áreas. No campo da saúde, no campo da segurança pública, e isso vem desgastando muito, podemos dizer assim, o ambiente da política, que nós não podemos abrir mão da responsabilidade nossa, enquanto seres políticos, de dar a importância devida para que a sociedade compreenda o que significa que é uma política bem feita. A política do bem, a política de cuidar de gente, a política de trazer o Brasil para um eixo do desenvolvimento. Nós, ao longo da história, a gente vem perdendo esse espaço de fazer um planejamento a longo prazo. O Brasil tem perdido o Lula, depois que o Lula saiu, a Dilma saiu, nós perdemos essa importância de um governo central, de um governo federal, em coordenar os grandes temas. Por exemplo, nós passamos por uma pandemia onde o Brasil precisava de uma força governamental intensa, que o governo federal chamasse a sua responsabilidade para dizer assim, olha, está acontecendo isso, eu estou chamando aqui o Congresso, a sociedade, os empresários, as igrejas, para a gente tomar conta do Brasil numa situação dessa. O que aconteceu foi justamente o inverso, o contrário. Um governo federal ausente, que não teve sensibilidade, que ao menos se tocou com as quase 700 mil mortes que nós estamos chegando, e o Brasil ficou solto, sem qualquer direção. Eu estava nesse momento, Fabiola, da pandemia, com o secretário de educação do estado da Bahia. E nós nos reunimos diversas vezes, os secretários de educação de todos os estados, dos 26 lá do Distrito Federal. Fomos em Brasília várias vezes, tomar decisões entre nós, mas com a total ausência do governo federal que pudesse apontar para onde nós poderíamos ir nesse momento com a educação brasileira. Ora, se isso aconteceu com a saúde, com a educação, com a economia, é claro que isso rebate na política. Então, nós temos um momento importante, que no dia 2, no próximo domingo, não é uma eleição apenas para se escolher um presidente, para escolher um governador, um senador e os deputados federais estaduais. É um momento da gente dizer ao Brasil que Brasil nós queremos. Nós queremos um Brasil sem fome, um Brasil com emprego, um Brasil com universidade forte, com ciência, com pesquisa. É isso que nós estamos apontando. A escolha no domingo é uma escolha de um projeto de Brasil que nós queremos votar naquele momento que nós tínhamos com o Lula, com a Dilma, e assim a gente poder desenhar, executar um grande mutirão. Não vai ser o governo Lula, nem os governos estaduais, que vão fazer de forma isolada. Vai requerer um grande mutirão de vocês da imprensa, da inteligência desse país, para que a gente possa garantir. Então, esse momento aí de fake news que tem acontecido, é um caminho, é um percurso muito tortuoso. E a gente sabe disso, e o Brasil sabe disso. Mas nós estaremos com a força da militância, com a imprensa séria. Ao longo da história desse governo federal, a imprensa foi atacada, o STF, os governos, as instituições com credibilidade, elas foram atacadas. E olhem que ele se diz da família de Deus. Primeiro que o Deus dele não é o nosso Deus da vida, do amor. E depois as famílias. Não tem como, Fabiola, qualquer pessoa. Pega uma criança no colo e ensiná-la a fazer uma arma. Então, isso ele ataca também a instituição família. Família e igreja. Ele usa da igreja para benefício próprio. Portanto, esse cenário foi criado, sim, por um movimento de um governo federal irresponsável. E uma sociedade que, possivelmente, a democracia não tem essa maturidade suficiente. Nós estamos amadurecendo, não chega lá. A juventude precisando, naturalmente, desse amparo, para ter esperança, para sonhar. E essas eleições é um marco importante. Não creio que vai ser as eleições que vão resolver isso. É a cultura, é a educação. Mas é um momento importante para a gente dizer logo agora um não ao governo federal, botando alguém que tem essa compreensão, esse sentimento de cultura, de arte, educação, de comida na mesa. E, nos estados, nós temos governadores aliados, porque a Bahia precisa do Lula. O Lula precisa da Bahia. Então, esse link coladinho aí é fundamental para a gente poder tomar conta do Brasil e fazer com que os nossos estados, o Nordeste, tenham uma boa iniciativa, que é o consórcio de governadores, de movimentos, por exemplo, de áreas como consórcio do Nordeste. O Nordeste puxa uma agenda da agricultura, da educação, da segurança pública. Então, nós temos uma boa célula de pensar o Nordeste. Esperamos que isso aconteça no Brasil. Essa disputa acirrada, às vezes, da violência. Ontem, a gente acompanhou aqui na Bahia, cenas lamentosas de uma criança de 12, 14 anos entrar com arma na escola e fazer uma vítima. Essas coisas machucam muito a gente. Nós não estamos na política para esse tipo de serviço. Nós estamos na política para cuidar de gente. E a Bahia vai ter um cuidador de gente, um professor, um filho da zona rural, do interior, que sabe muito bem o que significa morar, nascer em cidade pequena, o que é que significa faltar uma escola de qualidade perto da nossa casa, faltar água, faltar energia. E eu cuidarei de toda a Bahia, a Bahia especial desse povo que precisa. Mas nós vamos trabalhar firme no nosso mandato para ajudar o Brasil a se livrar dessas marcas terríveis, da mentira, do fake. Então, é isso que nós estamos pensando, hein, nesses próximos, dias até as eleições. O senhor falou aí do link da sua campanha com a do presidente Lula. Eu queria lhe ouvir em relação a uma acusação que o candidato de Bolsonaro aí na Bahia, ele vem fazendo, né, o João Roma, ele acusa o PT de dialogar com o próprio Assemineto. Ele até cita em um dos debates, eu acompanho alguns debates. Ele cita que José Diceu chegou a procurar se reunir com o Assemineto. O próprio Assemineto, ele evita bater em Lula, né, que já foi adversário ferrenho do ex-presidente, mas ele, na campanha, ele está evitando bater em Lula, até pelo favoritismo, né, 65% aí da decisão de voto, segundo o IPEC. Mas o senhor não acha que isso confunde o eleitor, sobretudo aquele que vota em Lula e Assemineto? O que é que está faltando, né, para o eleitor perceber que o senhor é o candidato oficial de Lula e fazer, e votar de forma casada, o senhor para governador e Lula para presidente? O que é que está faltando? Olha, o ex-prefeito de Salvador, candidato, ele busca confundir bastante a comunidade baiana e ele já tem aqui um apelido chamado de candidato, tanto faz. Ele diz isso, ele prega isso, tanto faz. Como se a Bahia não soubesse quem foi que fez campanha em 2018 para o atual presidente. Ele fez campanha. O ex-prefeito de Salvador assumiu a campanha na Bahia do atual presidente. Ele fez campanha. Quando o atual presidente ganhou as eleições, o grupo dele, os partidos e os aliados, foram eles que indicaram os cargos do governo federal na Bahia, os diversos cargos. Ora, e agora ele fica em cima de uma oposição dizendo, tanto faz. A Bahia sabe, todos os eventos que o Bolsonaro teve aqui no início do seu governo, o ex-prefeito acompanhou. Então ele tem lado. E olha, Fabiola, o ex-prefeito fez pior. No passado, ele chegou a dizer que daria uma surra no Lula. Agora escute, olha a forma. Ele é novo, ele é jovem, mas a cabeça dele é uma cabeça arcaica, antiga. Ele tem um comportamento autoritário. Ele acha que gestor é ser autoritário. Como se não bastasse? Alguém pode dizer, mas foi no passado. Tudo bem, tá. Agora, nos primeiros dois meses de pré-campanha, a gente estava na pré-campanha, ele abriu a boca para dizer que o Lula era uma muleta de Jerônimo. O Lula é muleta de Jerônimo. Portanto, é o comportamento dele. É uma posição oportunista. Ele é um oportunista. Está muito claro agora o que está acontecendo. O partido é na disposição dele, que votou contra as cotas para negros nas universidades, nas cotas de emprego. O partido dele votou contra. O partido votou contra. E ele agora se coloca na condição de autodeclaração para poder se beneficiar dos orçamentos públicos de campanha. Então tem sido um comportamento, ao longo do tempo, com essa natureza. É oportunismo. Ele disse que governa com qualquer um aqui. Mas não estão tratando disso. Nós estamos tratando de postura. E a Bahia tem lado. A Bahia tem lado. Nós temos lado. Nós estamos do lado da vida, do emprego, da vacina. Tudo isso não diz respeito ao que o atual presidente está falando. Nós entendemos aqui que o atual presidente tem dois candidatos. Dois. E para você ver ainda mais a ética dele, Fabíola. O ex-prefeito, o partido dele, indicou uma mulher para ser candidata a presidenta da República. E ele não apoia. Como é que a Bahia pode acreditar em um candidato que o seu partido indica uma candidata a presidenta da República? E ele disse que não tem importância. Tanto faz. Não é para nós, não é. O meu partido, o nosso partido, está referendando, está pedindo a volta de Lula. E isso está claro para a gente. O Lula teve na Bahia em três grandes eventos. Isso é uma marca. De que lado? Quem é o candidato de Lula na Bahia? O Lula teve, em março, quando nós apresentamos o PT, os aliados, apresentamos o meu nome, o nome de Geraldo Júnior como vice, o nome do senador Atalencata ao nosso Senado. O Lula veio no lançamento. Ali já foi um sinal. Ele veio e falou em bom tom que era o candidato dele. Em 2 de julho, quando a gente celebra a independência do Brasil e da Bahia no olhar nosso, o Lula veio, caminhou com a gente na histórica caminhada do 2 de julho. Depois fomos ao estádio da Fonte Nova, fizemos um mega evento, e lá o Lula fez um pouco mais. Citou o candidato dele, me chamando de companheiro Jerônimo. Se eles tratam de fake, confundindo o que é o candidato dele, ele quer pegar a carona, então, para a gente está muito claro. E, naturalmente, que o ex-ministro, candidato do presidente na Bahia, joga isso para confundir. Mas o DNA nosso é muito diferente. O ex-prefeito é de um grupo político que governou a Bahia por 40 anos. Acabou a Bahia, estragou a Bahia, na democracia, na oferta da política pública, na possibilidade de diálogo com a comunidade. E agora ele se coloca como novinho, como bom. Mas a prática é a mesma, a prática é antiga. Ele, o ex-prefeito, retirou um pré-candidato a vice-governador da chapa dele, ex-prefeito de feira, de forma baixa, sabe? Chamando-o de velho, que disse em outras palavras isso. Então, a gente não trabalha dessa forma, a gente trabalha com acolhimento. O nosso time é um time, sabe, da unidade pela Bahia, pelo Brasil. E pode ter certeza, isso se confunde à comunidade, você tem razão, para a gente só fortalece que nós temos que ser firme na busca de trazer Lula de volta e garantir que a Bahia continue em boas mãos. Caso o senhor seja eleito governador, qual será a prioridade da sua gestão? Qual vai ser a primeira medida que o senhor pretende adotar? Fabílio, eu serei governador da Bahia. Estou pronto, estou com vontade. Não é uma vontade pessoal, não é uma vontade particular, é uma vontade que está representada em um time, em um grupo. O grupo que começamos com o Wagner, estamos com o Rui, o time de Angelo Colomel, que é o senador, o time dos prefeitos. Então, não é vontade minha particular. É um desejo que a Bahia tem. No meu programa de governo, nós estamos apontando diversas ações, que nós entendemos como estratégicas. Vou citar duas delas e depois eu volto à sua resposta, à sua pergunta. Por exemplo, a Bahia tem um potencial muito forte de produção de energia limpa. Nós somos o Estado produzindo energia solar, energia eólica, hidrogênio verde. Então, isso aponta para a gente uma agenda de futuro, uma agenda de sustentabilidade, uma agenda que vai requerer de nós uma estruturação de um Estado, se preparar para isso, para influenciar, por exemplo, outros Estados. Nós temos uma cultura na Bahia que é de berço, na comida, na música, na arte. Esse é um potencial também muito forte que a gente repõe a nossa história para a própria Bahia e para o próprio Brasil, mas também é um potencial muito forte de desenvolvimento. Nós temos uma agricultura pujante, seja no agronegócio, seja na agricultura familiar. Então, essas quatro, cinco agendas exigem da gente investimentos vultosos. Nós faremos uma ponte que liga Salvador passando pela ilha, chegando ao continente perlitoral, é uma ponte de 13 quilômetros. Nós temos uma ferrovia oeste-leste para o escoamento da produção do agronegócio pela própria Bahia, no porto de Ilhéus, mas também para entrar insumos e tecnologia por essa ferrovia. Nós temos um estaleiro da indústria naval aqui no Reconcavo. Então, três, quatro agendas estruturantes para a Bahia se colocar numa pauta de desenvolvimento, puxando o Brasil para uma pauta de crescimento. Mas, respondendo a você agora, em relação a qual é a pauta mais estratégica, eu quero destacar duas, sabe? Uma tem a ver com a outra. A primeira é o combate à fome. O Brasil volta ao mapa da fome. Infelizmente, o presidente e o candidato dele aqui na Bahia parece que não estão no Brasil, porque vivem a dizer que não tem fome, não tem gente. As pessoas estão começando a voltar para as ruas, a pedirem, por conta do desemprego, por conta de um programa Auxílio Brasil, Bolsa Presença, que foi cortado, que foi reduzido, que não teve uma amplificação dele. Então, nós temos uma pauta que é a fome. Eu já conversei com o Lula sobre essa pauta. A Bahia vai entrar de cheio para que a gente possa enfrentar esse tema. Eu até falei ao Lula. Presidente, você, no seu discurso de posse de 2003, há 20 anos atrás, o seu discurso foi dizendo que, ao final do seu governo, você queria ver os brasileiros e brasileiras tendo três refeições diárias. E eu, ainda bem que é você, mas você, Lula, vai ter que reler esse trecho da sua posse. Porque nós queremos que, ao final dos nossos governos, as pessoas tenham comida na mesa. A fome, Fabiola, é o pior degrau da humilhação de uma pessoa. Só quem passou fome sabe disso. A fome desmotiva a mulher e o homem para o trabalho. A fome tira a capacidade de sonhar. Por isso, nós temos, e não é, de responsabilidade de quem passa fome resolver esse problema. É um problema nacional da união, do Estado, do município, dos empresários, dos movimentos religiosos. É um mutirão. O que foi feito com o fome zero em 2003? Então, essa é a pauta da fome. É uma pauta que vai exigir do meu governo uma agenda intensa, mas vou precisar muito da parceria com o governo federal. E, junto a isso, é o tema do emprego. Nós estamos elevando as taxas de desemprego no Brasil nos últimos anos. Então, nós temos que frear isso e voltar a uma rota de desenvolvimento, com geração de emprego, com trabalho, fortalecendo as agendas de quem tem seus próprios projetos e negócios. A agricultura fortalece muito isso. Portanto, essa pauta da inclusão é a pauta mais forte que eu faria nos meus primeiros dias. Domingo, agora, ganho as eleições e já começo a fazer uma transição chamando alguns temas já para a responsabilidade desse planejamento. Essa é a minha meta. Candidato, o senhor é muito cobrado também em relação ao tema da educação, até porque o senhor foi secretário da pasta. A Bahia parece com índices sofríveis no IDEB, com índice de desenvolvimento da educação básica. Embora, na última amostragem, o Estado tenha melhorado um pouco nesse índice, os estudantes tiveram o segundo pior desempenho em matemática e língua portuguesa do país. Eu gostaria de lhe ouvir a respeito desse desempenho e saber quais são as propostas que o senhor tem para a área de educação. Eu sou de um time, sou de um grupo, e eu não vou tratar o tema isolado, inclusive para facilitar o entendimento do meu pensamento sobre a Bahia. Mas, se eu fizer um corte, eu entrei na secretaria em 2019. Em 2019, teve uma avaliação do IDEB, e nós tivemos a terceira ou a quarta melhor evolução na aprendizagem, no seu conjunto. Essa semana passada, voltou a sair o segundo IDEB, que foi feito pela minha gestão. Foi eu que dirigi enquanto estava secretário. E a Bahia teve a terceira melhor posição em evolução no conjunto do IDEB, no conjunto. Nós, em plena pandemia, nós reduzimos a evasão, reduzimos. Nós esperávamos, nós secretários de Estado, que a pandemia iria esvaziar as escolas, somente as nossas do ensino médio, que já são jovens, já estão saindo da adolescência, os pais já buscam empregos para ajudar em casa. E nós criamos aqui uma rede de segurança, de seguridade, para que o estudante não saísse com facilidade da escola. Colocamos uma estratégia de alimentação mais qualificada do que nós já tínhamos, e em quantidade, uma refeição de manhã na chegada, um almoço, um jantar. Nós criamos programas de educação profissional em parceria com o Sistema S. Nós contratamos 200 mil vagas para que os estudantes pudessem, em pandemia, fazer curso profissional, ter certificação. Nós fortalecemos programas, por exemplo, com bolsa, para que um estudante de monitoria, um estudante ajudasse o outro na aprendizagem, e isso nós pagamos uma bolsa para que ele possa, no contra-horário dele, fazer um reforço para os seus colegas. E nós criamos um programa, que esse é o carro-chefe, chamado Bolsa Presença. Os estudantes de baixa renda recebem uma bolsa mensal para permanecer na escola. E isso segurou os estudantes. Então, além de uma boa alimentação e de uma rede toda, nós entramos com uma pedagogia forte para que os professores pudessem reforçar essa agenda da aprendizagem. Mas eu digo mais, em 2019, quando eu entrei, nós criamos um IDEB Bahia, porque o IDEB, como é feito de dois em dois anos, às vezes a gente pode perder tempo em atacar o tema da educação. E nós criamos um IDEB que é feito anualmente, então nós já sabíamos que teríamos uma boa evolução na educação. Digo a você, Fabíola, com o coração aberto, precisamos, sim, melhorar a educação para que a gente possa garantir um tratamento adequado a ela. E isso vai ser feito no meu governo. eu vou fazer uma agenda intensa, essa é a minha principal preocupação, uma agenda intensa com os prefeitos num chamado regime de colaboração para que a gente possa já fazer uma educação de base. Creche infantil 1, fundamental 1, fundamental 2, porque quando o estudante, Fabíola, chega no médio, são três anos, se ele não tem uma boa base, não dá para a gente recuperar 100% da aprendizagem dele. Então, farei uma agenda de investimento, de orçamento, de parceria, mas também com as universidades. Chamarei as universidades para uma agenda pactuada para a formação inicial do professor. E é claro que a valorização profissional, a formação profissional será contabilizada. Eu quero dizer, do para frente, meu programa de governo aponta você ter uma estrutura que a escola seja atrativa para que o estudante possa, ele podendo fazer a educação integral, chegar de manhã na escola e sair de tarde com aulas, com lazer, com esporte, com cultura, com ciência, com educação profissional. Então, educação profissional aliada à educação integral, aliada à educação profissional, para que a gente possa garantir na juventude nem esperança, de ciência, de trabalho, de emprego e de renda. Então, o meu programa de governo marca isso muito forte e a Bahia vai ter um governador professor que vai cuidar muito bem da educação. Eu vou voltar a falar com você depois como governador e você vai ver que a gente vai fazer um grande mutirão. Eu não torço contra a educação de oposição, porque educação é importante. Mas Salvador, a capital de Salvador, o ex-prefeito teve a oportunidade de, junto com o Dilma, fazer creches do programa Brasil Carinhoso. Aqui me parece que tinha um pouco mais a oportunidade de fazer 100 creches, me parece. E ele não fez nenhuma do Brasil Carinhoso. Então, hoje, se você for olhar no site, não sei se eles tiraram, no site da prefeitura, tem lá uma fila de mães aguardando vagas em creches. 7.500. Não tem como a gente fazer isso. Eu vou chamar o gestor municipal e dizer, nós vamos fazer essas creches. Os estudantes não podem ficar sem creches. A Bahia, Fabiola, o estado da Bahia, eu como secretário, sou testemunho aqui, o que o ex-prefeito não fez, que era se responsabilizar pelo Fundamental 1, Fundamental 2. No Fundamental 2, 72 mil crianças ou adolescentes estudem em escolas estaduais, porque o município não oferece. 72 mil. Ele não fez o dever de casa. Ele não cumpriu a obrigação. Se posta como gestor. E agora fica cantando de galo. O IDEB de Salvador caiu. Eu não celebro isso. O IDEB de Salvador caiu. Portanto, é bom que ele se prepare, porque a gente vai fazer um mutirão para a gente ajudar o IDEB de Salvador. Quem está em jogo aqui é a educação da Bahia. É a educação dos meninos e meninas. Eu não vou ficar nesse modelo dele de criticar. Quando ele critica a educação baiana, é triste, porque ele nunca foi numa escola pública. Ele não sabe o que é uma escola pública. Então, é bom que ele respeite a escola pública, respeite os nossos professores, respeite os nossos estudantes, para a gente poder fazer uma educação de qualidade na Bahia. Além da educação e do direito de emprego, que o senhor já falou aí, dois grandes problemas que são apontados na Bahia como urgentes é a área de segurança pública e saúde. O que o senhor pretende fazer para melhorar o serviço de saúde e diminuir a violência no Estado, considerando que a Bahia está no ranking entre os estados mais violentos do país, acumulando mais de 2.600 mortes violentas só no primeiro semestre deste ano. Qual é a sua proposta para essas duas áreas? Em relação à saúde, eu tenho orgulho, orgulho de dizer que faço parte de um time que nesse governo Rui agora, nós estamos fechando um ciclo e entregando 23, 23 hospitais. Essa semana ele vai entregar mais um aqui no Metropolitano em Camarçari. 23 hospitais. O governo do passado, do ex-prefeito, entregou acho que um ou dois. então nós não tínhamos uma estrutura de atendimento na Bahia. Só tinha em Salvador, Freire de Santana e a gente sabe como era que funcionava. Então nós construímos uma rede de hospitais por toda a Bahia. Se você chegar no oeste, no extremo sul, no norte, na metropolitana, no centro-norte, você hoje tem hospitais. Esses hospitais deverão precisar de mais um ano ou dois anos para poder funcionar em todo o círculo. Se alguém adoecesse no oeste de qualquer problema de câncer, de problema de coração, tinha que rodar mil quilômetros de ambulância, estradas horríveis no passado para vir em Salvador e era uma fila de ambulância nas portas dos hospitais e nas estradas da Bahia. Isso nós acabamos. Acabou isso. Era um modelo de pistolão. quem conhecia o governador, o deputado, quem conhecia o diretor do hospital. Saúde não se trata como pistolão. A regulação que nós criamos no governo Wagner foi a tentativa de organizar essa situação de atendimento. Se não tem o ritmo que nós queremos que tenha, eu vou fazer funcionar. Por quê? Porque eu vou pegar um governo com a estrutura hospitalar bastante animado. O que o ex-prefeito está dizendo no seu programa é um modelo de Estado que eles sempre fazem. É de privatização. Vou contratar uma rede particular. Ele está enganado porque ele sabe muito bem o quanto o SUS ajuda e funcionou. E o Estado não tem tanto dinheiro para colocar na mão do setor privado. Nós estamos fazendo agora, além dos hospitais, Fabiola, o governador Rui Costa deverá entregar até o final desse governo dele 26 policlínicas espalhadas por toda a Bahia. Exames especializados, exames regulares, normais, para se fazer na Bahia uma dificuldade. E nós estamos com as policlínicas criando um modelo, um método de uma educação preventiva para que as pessoas possam estudar primeiro a sua situação, entender o que está se passando, para não deixar para ir para o hospital só em última hora. Então, nesse âmbito da saúde, eu vou trabalhar para que esses hospitais, as policlínicas, para que a parceria com a rede municipal de hospitais, com a ajuda do presidente Lula, a gente possa zerar ou tendenciar o menor tempo que os principais problemas nessa fila da regulação, por incrível que pareça, um percentual grande é porque não existe em alguns municípios atenção básica. Às vezes, é um exame de toque em uma mulher e chega a esse ponto de regulação. Aqui em Salvador, por exemplo, o ex-prefeito e o atual grupo nunca fez uma maternidade. Quando as mulheres precisam ter neném em Salvador, tem que ir para um hospital estadual. Em municípios menores da Bahia tem maternidade e Salvador não tem. Então, o tema da saúde é dessa forma que eu vou implementar. E essa fila da regulação, com certeza, nós daremos um bom jeito nela. Chamarei novamente as universidades, porque a gente precisa de mão de obra. Você chega, às vezes, no extremo sul e não tem a oferta da mão de obra suficiente. Então, precisamos fazer, pensar numa estratégia com as áreas de medicina, de enfermagem, enfim, das áreas de saúde, para que a gente possa ter especialidades em atendimento. E sobre a segurança pública, mais uma vez, é um tema nacional, todo mundo sabe, eu sei da responsabilidade do Estado nesse tema, serei forte e firme sobre a questão dos grupos criminosos, mas nós precisamos fazer a nossa parte e nesse tema em especial, mais de qualquer um outro, mais do que a educação, um pouco mais do que a saúde, a segurança pública exige uma parceria forte com o Governo Federal. Há uns 20 dias atrás, o Lula chamou alguns governadores, o Rui foi, alguns policiais, alguns estudiosos, segmentos, e discutir, para discutir já um olhar sobre a segurança pública. E de lá, são apontados três frentes que eu fiquei muito feliz com isso. O primeiro, o primeiro ponto foi sobre estatuto do desarmamento. Porém, em prática, esse estatuto é fundamental. nos últimos quatro anos desse governo que aí está, a sociedade brasileira, o civil, se armou três vezes mais do que nos anteriores. Então, a gente não pode dar uma política de armamento da sociedade, isso só aumenta a violência. E isso também facilita que essas armas cheguem nas mãos do crime. Então, o segundo, uma política nacional de segurança pública. Nós precisamos pensar, por exemplo, nas fronteiras, por onde passam as drogas, as armas, não dá para a gente imaginar que qualquer Estado dê conta sem a participação do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, das Forças Nacionais, para conter isso em alguns ambientes. Fronteiras é um deles. E o terceiro, que ele falou, está com muito, além do Estatuto, Desenvolvimento e da Política, um Ministério com orçamento, com força, para poder apoiar e nos ajudar. Eu, da outra ponta, Fabíola, posso destacar também uma boa relação que nós já temos, eu quero ampliar, com as prefeituras. Como é que elas podem participar disso? Colocando câmeras de segurança em áreas meio movimentadas, no comércio, em áreas remotas, mas também, algumas vezes, com a Guarda Municipal, que já antecipa alguma coisa. Isso forma um sistema estadual e aí, a gente, com a função nossa, por exemplo, investimento forte em tecnologia, investimento forte em inteligência, concurso público para que o efetivo esteja sempre em quantidade suficiente, preparação e formação profissional para os nossos policiais. É sempre bom para a sua defesa e para a defesa e o tratamento com temas, digamos assim, sensíveis com a sociedade. Mais viaturas, viaturas blindadas, construção de delegacias e companhias. Então, tudo isso, a gente está no reprograma de governo e eu serei muito firme para que a gente possa, junto com o governo Lula, junto com os governos dos estados que fazem limites conosco na Bahia, a gente poder fazer uma boa agenda de segurança pública. É por falar em violência, candidato, eu queria lhe ouvir em relação aos conflitos indígenas. na Bahia, é muito comum, sobretudo ali naquela região de corpo seguro do sul do estado. E a gente sabe também que a responsabilidade do governo federal cuidar das terras indígenas, dos povos originários, a gente sabe também que esses conflitos, eles se dão muito por conta da ação criminosa do garimbo ilegal, de fazendeiros, em alguns setores até do agronegócio, da grilagem de terra. Então, o estado também precisa cumprir um papel diante desse problema. Eu queria saber como é que o senhor pretende contribuir para acabar com esses conflitos e garantir o direito constitucional dos povos indígenas. Você fala de indígenas, mas também tem alguns casos também de comunidades quilombolas que são bastante afetadas em alguns casos. Aqui na Metropolitana, o governo federal não ajudou com a marinha para a gente poder resolver um problema, inclusive, de cuidado, porque quando a gente tem uma comunidade quilombola, indígena, a própria comunidade já cuida do patrimônio ambiental sendo bem tratado, orientado com políticas públicas sérias, acaba sendo o real protetor dessas terras e me animou bastante quando o Lula já apontou para a criação de um ministério ou algo semelhante para o tratamento dos povos indígenas, dos povos originários. aqui na Bahia, eu acompanhei, quando eu estava secretário de desenvolvimento rural, eu pude acompanhar uma ação bem efetiva do governo do Estado com a criação de uma comissão para que esses temas, mesmo sendo de responsabilidade nacionais, o Estado não ficasse apenas com a posição policialesca, de quando viesse uma ordem judicial, a polícia fosse lá, etc., gera muito conflito. então nós criamos aqui uma comissão que esses temas de conflitos de terra, de água, de minério, pudessem ser tratados de uma forma mais participada possível, com a representação inclusive dos públicos interessados, seja empresário, seja o setor área indígena, quilombola, pescadores, ribeirinhos, e isso a gente conseguiu resolver bastante conflitos, negociando inclusive com algumas empresas a sua responsabilidade social e ambiental e algumas vezes freando algumas delas. Quando nós perdemos o governo Dilma no golpe, isso dificultou porque a comissão aqui não tinha perna suficiente para poder resolver um tema nacional. Então a FUNAI e o INCRA não facilitavam a fundação, não facilitavam momentos mais que assim drásticos, a resolatividade nos temas. Então o Estado vai fazer seu papel. Eu vou fortalecer esse diálogo, eu sou um homem do diálogo, do debate e como governador a gente não precisa estar puxando para o lado do outro. A resolatividade daquilo que respeita a história e os direitos dos povos tradicionais, respeite dentro dos limites ambientais, principalmente e de cultura os tipos de investimento. Então, para mim a posição é esse, é o diálogo e o poder da força, do interesse de que esses temas não machuquem os povos originários e ao mesmo tempo facilite ou propicie o desenvolvimento e outras áreas de desenvolvimento que possam acontecer. é gostaria de lhe ouvir agora em relação à emergência climática e quais as suas propostas para o meio ambiente. A Bahia é um Estado que tem sido muito castigado com eventos extremos, tanto com a seca quanto com as enchentes. Num eventual governo seu, o que o senhor tem a oferecer à população do semiárido, à agricultura familiar e às pessoas que vivem em áreas de risco, como regiões de ribeirinhas e áreas de morro? Fabíola, esse é um tema que nós passamos no final do ano passado, vamos fazer um ano agora, quatro regiões nossas foram muito afetadas com as chuvas, com enchentes, perdemos casas, morreram gentes, o litoral sul, Itabuna e Leos, o extremo sul, tivemos em Tamaraju um povoado que foi todo carregado pelas águas, carregado. O sudoeste, nós sentimos muito e fizemos o que pudemos fazer, o Rui depois retornou a esses municípios agora, fazendo casa, arrumando ruas, mas assim, o tema climático na primeira instância, ele é internacional, ele é do planeta, a gente acaba pagando as contas. Ontem, estava aqui estudando sobre o semiárido, a Bahia, quando eu estudei no meu mestrado, fiz sobre o semiárido, a gente falava de 66%, 72% de composição, de existência de um semiárido na Estrada Bahia. Agora já se fala que estamos passando de 70%, ou seja, é um caminho não só para aumentar o semiárido, mas quando o semiárido aumenta, o que é o semiárido passa a ser deserto, desertificação. isso é um clima, isso é um tema que o Estado pode fazer, pode, tendo o meu programa de educação ambiental, fortalecimento da agricultura familiar para que essas propriedades tenham condições de replantar, de recompor a sua cultura, recomposição de rios e ribeirinhos, áreas ribeirinhas. Nós temos, o governo federal destruiu a política de cisternas, a convivência com o semiárido, com plantas e animais nativos, a gente puder aproveitar o potencial do semiárido, colocando uma boa tonalidade, mas não é só isso, a própria composição de rios e nascentes está no meu programa de governo, mas sim, esse é um tema que nós temos que pensar mundialmente. O Lula vai puxar, eu tenho certeza, tenho certeza que vai puxar uma agenda nacional e internacional sobre isso, da Amazônia, do Cerrado, da Caatinga, agora, o papel do Estado está no meu programa de governo se ações bem do tamanho que o Estado pode e deve fazer. Eu destaco muito esse tema do currículo da educação ambiental como uma ferramenta de conscientização, de mudança de cultura, nós precisaremos muito, Fabiola, rever a nossa prática consumista, nós vemos a quantidade de lixo que a gente joga na rua, sabe, nos nossos aterros, às vezes, não são nem aterros, são lixões, tudo isso é uma mudança de cultura que vai requerer nos próximos quatro anos uma agenda intensa para a gente começar a criar cultura e pensar isso a médio e longo prazo sobre o tema da questão ambiental. Candidato, já caminhando para o final, eu sei que você tem uma agenda cheia aí pela frente, queria que o senhor falasse para os jovens e para a população negra e periférica, considerando que a Bahia é o estado mais negro do país, com quase 80% da população negra. Primeiro, eu tenho que, novamente, me solidarizar com o povo negro desse estado, desse país. O que o ex-perfeito está fazendo com a questão de autodeclaração é terrível para a gente, isso desgasta o conceito de autodeclaração. A gente não pode estar brincando com isso com interesses pontuais. Então, minha solidariedade é o povo negro. A Bahia é o único estado no Brasil que tem uma estrutura de políticas públicas. A Bahia tem uma secretaria de reparação, secretaria estadual de reparação, a CEPROM. A secretária FAB é uma mulher negra assentada, dirige muito bem as políticas de inclusão, as políticas de autonomia financeira. Está bem marcado no meu programa de governo, um governo antirracista e nós temos que garantir orçamento para o povo negro, seja na área de cultura, seja na área de geração de renda, garantir que nós vamos trabalhar para que os títulos de terra, de propriedades, de quilombos, de comunidades tradicionais, aqui nós temos uma comunidade chamada fundo e fecho de pastos, é culturalmente conhecida. Então, essa é uma agenda que nós precisamos fortalecer. Será fortalecida, os governos depois da Dilma destruíram a estrutura nacional, como nós tínhamos a CEPI, que era a secretaria que cuidava da igualdade racial. Aqui na Bahia nós vamos fortalecer bastante com o programa de geração de renda, com o programa de cultura, e a minha palavra mais forte para a juventude é que eu vou ser um governador da geração de renda, da educação, porque são as duas peças que, ao meu ver, dão a oportunidade dos jovens sonharem. Ter uma educação de qualidade para escolher o seu futuro, poder fazer suas escolhas, mas, ao lado disso, trabalhar para ter uma oportunidade de geração de renda, para que eles possam ter autonomia. E aqui na Bahia, eu vou fortalecer um programa que nós criamos chamado Primeiro Emprego. Todos os jovens que trabalham ou que fazem o curso da educação profissional têm direito, depois do seu final do curso, trabalhar por dois anos, pegando experiência, assentando a carteira com direitos trabalhistas, tudo regularizado, vamos tentar ampliar para que o público seja elevado. E nós temos nas universidades programa de bolsa de permanência, mais futuro, é uma grana que o estudante recebe para poder entrar na universidade e depois permanecer nela. O Partiu Estágio, que é ele na universidade, fazendo o seu estágio na área que ele trabalha, não é em qualquer local. E temos um programa de preparação para a entrada na universidade, um cursinho para vestibular que dá conta dele poder ter essa oportunidade de sonhar. e está no meu programa também Bora Empreender para que a gente possa garantir uma linha de crédito para que a juventude possa ter uma grana para começar seus negócios, seja na área de tecnologias, seja onde for, na agricultura, na cultura. Então, eu estou sonhando com isso, para a gente chamar uma agenda da juventude, uma ajuda da esperança. É claro, eu não posso abrir mão de dizer que eu tenho certeza que um programa como este, esses programas terão amparo no mesmo alinhamento do programa federal do Lula para a gente poder fortalecer essa parceria. Agora, realmente, para finalizar, prometo que gostaria de saber quais são as suas propostas para as áreas de turismo e cultura, considerando que a Bahia é um dos destinos turísticos mais procurados do país e um grande celeiro cultural. Olha, a Bahia tem, por natureza, uma cultura muito forte do turismo, as belezas das nossas praias, nosso litoral, nossas cavernas, nós temos um semiárido bastante recheado de boas atrações, nós temos o turismo religioso, Salvador, nós temos Irmã Dulce, nós temos Senhor do Bonfim, nós temos a Festa da Boa Morte em Santo Amaro, temos Bom Jesus da Mapa, como uma gruta belíssima. Então, nós temos turismo de negócios, inclusive, se você for pegar o Oeste, o agronegócio, tem uma freia de tecnologia que é turismo de negócios forte. Então, o turismo e a cultura na Bahia vai ser fortalecido, como eu falei, o governo Lula aponta para a criação ou para a recriação, a recomposição dos investimentos em cultura e turismo que estão abandonados aqui na Bahia, nós estamos focando muito forte na parte de infraestrutura, primeiramente. Ninguém faz turismo se não tiver aeroportos, se não tiver portos, se não tiver boas estradas, se não tiver boa internet, uma conectividade boa em todo o Estado, mas é importante também que tenha água para que os hotéis, restaurantes, bares possam ter estrutura disso, sem ameaças de que vai faltar água. Isso é uma coisa que pode parecer menor, mas é muito importante. e destaco ainda, na mesma linha da pergunta anterior sobre juventude, a criação de cursos, chamando a universidade para ver aonde, quais são os cursos que a gente possa fortalecer a capacitação, a formação da mão de obra nessa área de turismo ou com cursos superiores ou com cursos da educação profissional de ensino médio, para que a gente possa ter as pessoas falando línguas para algumas regiões, possa ter um bom atendimento e isso naturalmente estimulando a existência de boas pousadas, bons restaurantes. Então, essa cadeia do turismo e da cultura andam muito bem coligadas. Está no meu programa de governo construção de equipamentos como centro de convenções. Nós já teremos nesses próximos dias resultado de negociação do governo Rui Costa voos para outros estados, como é o caso de Freire de Santana com voos, Lençóis, Guanambi, barreiras. Então, a gente tem o desejo de a gente fomentar essa parceria com o setor empresarial, com os prefeitos que vivem naturalmente em busca dessa oportunidade para envolver naturalmente uma política forte de cultura e turismo na Bahia. Ok, candidato. Candidato Geronimo Rodrigues, muito obrigada por participar desta entrevista aqui com a gente. Boa sorte nesta reta final de campanha e até a próxima. Fabíola, eu quero agradecer a oportunidade se você votasse aqui na Bahia e eu te pedi o voto, eu estou nesse clima, então não há problema, é momento disso, então, mas se você tiver o conhecido, ajuda lá que eu tenho que fazer o meu pedido, eu quero ganhar as eleições e bem ganhadas, mas a você que é da Bahia ou que tem parente aqui na Bahia que vai estar acompanhando essa entrevista, esse bate-papo aqui com a Fabíola na Carta Capital, eu quero pedir o seu voto, votando para que a gente possa mudar o Brasil, trazer a esperança de volta, trazer Lula presidente, 13, e o senador nosso é Otalencar, 555, e para o governador, Jerônimo e Geraldinho, para que a gente possa cuidar da Bahia do jeito que você acha que tem que ser, com amor, com carinho, com coração. ainda peço que escolha os deputados desse time, o time de Lula, o Lula vai precisar de bons deputados federais e eu, como governador, precisarei de bons deputados estaduais. Forte abraço, fiquem com Deus, me comprometo, Fabíola, a gente poder votar assim que for possível para a entrevista de avaliação das eleições e a gente poder fazer uma entrevista, eu já como governador da Bahia. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.